Alô você, alô galera bombada do canal Especialista, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo, porque hoje eu cheguei aqui com a minha bolsa Xtreme 3, com minha bolsa para transportar com facilidade, sem arranhar sua caixa e conservar sua caixa, a gente está aqui nesse ambiente externo hoje, para testar para vocês e mostrar qual é a eficiência da bolsinha aqui para transportar, você que está fazendo o seu esporte, essa caixa aqui é uma excelente opção para você, uma excelente opção, você levar para a praia, levar um ambiente externo, uma praça de skate, uma área de churrasco, porque essa caixa aqui é uma das caixas da JBL com a mais duração de bateria, ela dura só 5 horas e alguns minutos no máximo, a melhor caixa que tem de bateria da linha JBL é a Xtreme 3, então ela tem 60 watts RMS, bateria aí, 5 horas e alguns minutos no máximo, tem alça para transportar, além dela ter a alça, até a bolsinha dela, a case que transporta, ela tem alça também, então você consegue aí, transportar sua caixa com qualidade, tá gente? Então vou colocar um somzinho para testar para vocês aqui na área externa, para você ver que é pancada, tá bom? Vamos lá com o especialista, a gente está aqui nessa área incrível, que é aqui na minha cidade, para Linhares Espírito Santo. Galera, que interessante a qualidade dessa caixa, mesmo com a distância aí, a gente tem um som incrível com a Xtreme 3, a gente está fazendo os spoilers aí da caixa para mostrar para vocês a qualidade na área aberta que a gente está aqui hoje, então isso aqui é muito interessante para você que quer comprar uma Xtreme 3, saber que tem uma qualidade boa na área externa, é muito importante com o especialista, né galera? Uma caixa com autonomia de 60 watts RMS e ainda fazer esse nível de som, de qualidade de som com uma bateria muito incrível, é com o especialista. E outra coisa, com conexão com o Boombox, vários outros modelos JBL, você consegue conectar a Xtreme 3. Agora gente, a gente vai fazer um teste com a maior distância, a gente vai colocar a caixa lá em cima, tá? E vamos ver a distância, se a qualidade vai ficar muito bacana. Vamos lá, vamos com o especialista. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mesmo com essa distância, com movimentação de carros passando, aqui é a ponte que vem de Vitória, né, capital para Linhares. Você viu que a caixa sobressai a qualidade incrível da Xtreme 3. Então é uma excelente opção para você usar aí no seu dia a dia, em qualquer ambiente externo, é a Xtreme 3 que está aqui na minha mão com 60 watts RMS. Então a gente está em um ambiente com barulho de carro, vento, vários barulhos aí próximo a gente aqui e mesmo assim a Xtreme 3 sobressai com a qualidade dela. É isso aí galera, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like. Queria a opinião de vocês sobre esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Se está bacana, deixa no comentário a sua opinião sobre esse vídeo. Por que esse vídeo? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para mostrar para vocês uma área externa, para vocês entenderem sobre o produto, se o produto vai chegar no nível de áudio que você quer na área externa. Porque você está na dúvida de comprar a caixa, né? Então você vai pesquisar aí no YouTube para saber qual caixa é melhor para você. E a gente faz esse tipo de teste para você escolher a sua caixa, escolher o melhor produto da JBL para você curtir aí o melhor som possível. Então 50 mil inscritos também, a gente está rolando um sorteio aí da Bombox 3. Então não perde tempo não, participe, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo e deixe seu comentário e sua opinião. Fem com especialista! Fem com especialista!